Gente, nesse período aí de pandemia, de isolamento social, olha só que triste, houve um aumento no número de denúncias de violência contra os idosos aqui em Três Lagoas. Agora nós vamos acompanhar mais detalhes desta triste estatística na reportagem da Daiane Oliveira. Dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos mostram que denúncias de violência contra pessoas idosas recebidas pelo Disque 100 tiveram um aumento de 53% em 2020 se comparadas ao ano de 2019. No final do ano passado, com o isolamento social imposto pela pandemia, o número de denúncias observados em 2019 passou de 48.500 para 77.000 denúncias em 2020. No primeiro semestre de 2021, o Disque 100 já registrou mais de 33.600 casos de violação de direitos humanos contra o idoso no Brasil. Em Três Lagoas, o CREAS conta com uma equipe multidisciplinar para atender pessoas idosas em situação de violência e ainda orientar a família em casos desse tipo. A gente recebe encaminhamentos da rede, denúncias anônimas, Disque 100, Ministério Público, o Sistema de Garantia de Direito, delegacias, tudo. E a partir daí a gente prossegue com os atendimentos. E tem uma equipe especializada nesse atendimento. Ela é composta por um psicólogo, assistente social, pedagogo nós temos quando é o caso, educadores sociais e o apoio jurídico quando é necessário. A equipe do CREAS realiza a acolhida e a visita domiciliar, onde é ofertada escuta qualificada pelos profissionais e ao observarem indícios de violação dos direitos, a unidade busca acionar outros familiares para contribuírem nos cuidados ou até mesmo pessoas próximas. Nosso trabalho não é realizado só a equipe, nós precisamos do apoio da família. E muitas vezes eles acreditam que nós vamos resolver o problema e não é bem assim. É feita a acolhida desse idoso da demanda, é feita a visita domiciliar, a entrevista com o próprio suspeito. E aí a gente vai dialogando com a família, buscando alternativas para solucionar o problema. A assistente conta que casos de negligência como a falta de medicação correta ou até mesmo a falta de cuidados com a higienização já caracterizam maus tratos à pessoa idosa. Muitas famílias buscam até mesmo entregar o idoso para cuidados de terceiros e alguns casos são recorrentes. Nós temos algumas situações em que a pessoa permanece inserida no serviço por algum tempo para que ela possa superar essa demanda ou que a gente consiga uma terceira pessoa para estar fazendo os cuidados, prestando os devidos cuidados a ela. Segundo dados do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, de janeiro a maio deste ano, comparado ao mesmo período do ano de 2020, houve um aumento de 81% nos casos de negligência e violência contra o idoso. A equipe fala que cada caso é analisado de forma individualizada para minimizar os danos. De janeiro a maio de 2020, 213 idosos foram inseridos nos serviços de atendimento do CREES e de janeiro a maio de 2021, 385 idosos foram inseridos nos serviços de atendimento. A faixa etária mais atingida são pessoas idosas de 70 a 85 anos, o que representa 80% das ocorrências. Na maioria dos casos, os responsáveis pelos maus tratos são os próprios familiares. É muito difícil você ver certas situações e que você se sente de mãos atadas e não conseguir solucionar um problema que, não vou dizer que seria fácil, mas um cuidado do filho, uma terceira pessoa, e tudo se torna um pouco mais difícil para aquelas pessoas, que seria tão fácil minimizar o problema. e tudo se torna um problema.